Nossos destinos agora são um só. Argus será sua tumba. Pelo menos nós morreremos lutando. A nossa guerra ainda não terminou. Não enquanto tivermos a chave para todos os mundos. Hadgar, nos leve para casa. O que eu tinha era inveja de você, do seu tom, da sua fé, da sua visão. Eu nunca acreditei que seria possível deter Sargeras. Talvez você me prove o contrário. Atenção todos! Preparem-se! Está todo mundo bem? Mas o que foi que você fez? Às vezes é preciso forçar as mãos do destino.